Projeto que visa a salvação do Cruzeiro agora está nas mãos de Bolsonaro, saiba mais. Vitório Medioli volta a falar sobre o que deverá ser feito para ajudar o Cruzeiro. Alguns jogadores foram afastados do profissional e um deles pode acabar sendo negociado, veja os nomes. E hoje um pedido de impeachment do presidente do Cruzeiro foi protocolado. Tudo isso e muito mais você confere agora no Resumão Celeste. Está começando mais um Resumão Celeste, as principais notícias do dia a dia do Cruzeirão de maneira rápida. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever se não for inscrito e se tornar membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Roda a vinheta aí meu consagrado! Começando sempre pelos processinhos. Adversário do Cruzeiro no próximo sábado, jogando pelo Havaí, o lateral direto Edilson esteve em audiência hoje para entrar em um acordo sobre o valor que tem a receber do clube. O barriga de cadela, o lateral, pediu cerca de 8 milhões de reais, mas o Cruzeiro ofereceu 5, pagos em 53 parcelas. No entanto, as partes não chegaram a um acordo e uma nova audiência foi marcada para o dia 27 de agosto. Nos últimos jogos, não temos visto alguns jogadores sendo relacionados, como é o caso dos atacantes Thiago e Stênio, além do zagueiro Paulo. É porque recentemente, eles participaram dos jogos do time Sub-20 no Campeonato Brasileiro. Mas provavelmente existe um outro motivo. Eles podem estar sendo negociados, já que o técnico Mozart não vem relacionando o trio. A prova disso é que o atacante Thiago recebeu uma sondagem do Marítimo, de Portugal, e se interessou pela oportunidade. Você acha que eles poderiam ajudar o time de cima? Comenta aí! Por falar em ajuda, agora o projeto de lei que incentiva os clubes a se tornarem sociedades anônimas, vulgo Clube Empresa, está apenas nas mãos do presidente Bolsonitro. Pô, Pedro, mas tu falou isso ontem. Sim, eu falei. Mas é que houve uma atualização do caso. Segundo o deputado Léo Portela, Bolsonaro não irá se opor e deverá aprovar o projeto sem muita demora. Porém, hoje o presidente da república se encontra hospitalizado por problemas de saúde, o que deve fazer com que a aprovação demore um pouco mais do que o esperado. Vale lembrar que mesmo depois da aprovação do presidente, a transformação em clube empresa depende também de uma votação feita pelo Conselho Deliberativo que acontecerá no final desse mês. Agora, por falar em rapidez, sabia que você pode ajudar o 011 de uma forma muito rápida e simples? Tá se perguntando como, mano? Pô, é muito óbvio. É só você deixar aquele likezão cabuloso aí embaixo que isso ajuda demais no engajamento do canal. É só ver os resultados dos últimos vídeos. Estão rendendo a beça. Se não for inscrito e gostou do canal, quer ficar aqui, se inscreve também, pô. Se inscreve também porque nos últimos dias tem crescido absurdamente o número de inscritos. Isso tudo porque vocês estão ajudando demais com o like e inscrição. Valeu, galera. Tamo junto. Falando em clube empresa, mais uma vez o ex-CEO do Cruzeiro, Vitório Medioli, voltou a falar sobre a solução do clube e aproveitou para dar uma cutucada nos conselheiros bandidos. De acordo com o Medioli, se o Cruzeiro tivesse um dono, a Varzac se tornou a política do clube jamais influenciaria no ambiente interno. Ele ainda se disse preocupado que o Cruzeiro não aparenta ter um projeto decente de clube empresa. Dizendo também que o clube precisa mais do que nunca separar a parte esportiva do clube social. Já que hoje, o lazer dos conselheiros é mais valorizado do que o time de futebol. Para terminar, Medioli também sugeriu um fundo de credores, com uma fatia dos rendimentos dessa empresa sendo repassada a quem está inserido nesse grupo que investiria no Cruzeiro. Ou seja, um grupo investe o dinheiro no clube, aí tudo que faturar, tudo que a empresa faturar, eles terão direito a uma fatia por terem investido. O grupo SDC, conhecido como Sociedade Democrática Cruzeirense, coletivo formado por torcedores associados, protocolou hoje, na Secretaria do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, um pedido de impeachment do vacilão. De acordo com o grupo, eles têm provas de que o presidente cometeu improbidade administrativa e também gestão temerária. Essas provas estão em documento com mais de 50 páginas. O ex-presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, José Dallai Rocha, afirmou que não há nenhum trecho no estatuto que diga sobre torcedores protocolarem pedido de impeachment, que nesse caso, é considerado se o pedido é de bom senso ou não para que ele seja discutido. O Cruzeiro e o presidente, até o momento, não comentaram sobre. E esse foi o resumão celeste de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like cabuloso aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever caso não seja inscrito, e se tornar membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Um abraço para você e para quem for da sua família. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! Tchau, tchau.